Oi Oi Eu tenho que mexer nas armas Vai, vai, malvadão Vou esperar um pouquinho Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Vou remover todos os ajustes E aí, Wellington? Boa noite, boa noite, Magno Tudo bem, galera? Boa noite, boa noite E aí, pessoal? Obrigado, Ricardo, pelo like Obrigado, Ismael Seja bem-vindo Estou ótimo Que bom, Wellington Que bueno, amigo Que bueno Eu podendo usar mais um Atetima na Kastov Eu tava usando só quatro Acredita? É mesmo? Qual outra que você coloca? Será? O cano, talvez? Não Qual arma? Na Kastov Deixa eu ver como é que tá a minha aqui Já tá completo Eu tô usando o cano Usou 10, 5, 8, 4, MN Hum Espera que eu tô retirando todos os ajustes aqui Eu também vou deixar tudo zerado Não, vou colocar Coloca só um pouquinho Pouca coisa Pouca coisinha Na pistola também, né? Que você tá usando Eu tô bem, Magno Eu tô bem Já tô com o buchinho cheio, hein Adoro Que mira você tá usando? Na Kastov? Ah, na Kastov eu tô usando a Aquela que nós usamos no Warzone 1 lá Vurjansky VLK? É Eu ia jogar com a J Mas acho que eu não chego antes É, eu não sei o que acontece Eu acho que é Eu peguei Covid e não fiquei sabendo Ainda fica Coçando a garganta Ela para, ela volta Ela para, ela volta Deve ser alguma coisa do Do Coronavírus 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 Vários, vários, vários Look at wood Look at wood Acabei de roxar também Nossa Fiz um Um omelete ali Enfim, eu acho que eu não Não mexi bem O omelete O Lord foi dar uma mordida Num lado Lá Tava muito salgado Foi mal E aí Marcos Boa noite Valeu Obrigado pelo like E aí Nath Buenas Posso te chamar? Peraí Eu tô mexendo Esse gráfico serve para o que? Esse negocinho aqui em cima? Você tá falando? E aí Igor, bom dia, boa noite Deixa eu ir Aqui Peraí Não, da arma Ah Na verdade é assim Esse negócio veio E ele A gente achava que era assim Tipo Vem aqui Você tem que estar com a arma full Para você poder liberar esses ajustes Aí você vai vir aqui em cima dos atletas Você clica em ajustar Você pode, por exemplo, assim Ah O que você quer? Suavização de recuo Velocidade de ponta mira Se você colocar tudo para cá O que vai acontecer? Antes a gente jogava tudo para cá Nossa Quero velocidade de ponta mira Pá Quero aqui estabilidade de mira parada Ou velocidade de projetos Ah Quero velocidade de projetos Pá Nossa Agora minha arma vai puxar a mira E vai dar muita bala Só que acontece que O pessoal andou aí estudando E vendo Porque os caras estudam Mais o Warzone Que as Quem fala aqui Mais estudo de qualquer outra coisa, né Os caras são tudo matemáticos Tudo um Zeinston do Warzone O que acontece Eu ouvi um vídeo De um cara falando lá Que se você É uma coisa assim Tipo uma balança Quando você põe muito aqui Esse aqui Automaticamente diminui Então quer dizer Se você coloca muito A velocidade de ponta mira A suavização de recuo Vai estar uma bosta É igual A velocidade de projetos Está aqui Estabilidade de mira parada Vai estar uma bosta Então você tem que manter Meio, né Tipo Um pouquinho de cada Por isso que eu falei Eu vou testar agora Tudo zerado Porque eu sempre deixava Tudo por um lado só Vou testar tudo zerado Para ver como que vai estar Os atétimos, né Dela agora Está tudo zerado Pode ver, ó Está tudo zero, zero Entendeu? Aí Para ver E ajustando aos poucos Entendeu? Daí você coloca um pouquinho aqui Um pouquinho ali Entendeu? Mas não muito Tem que ter a pistolinha meta Também para jogar Top Qual tecla Você falou que está? O meu guardar Eu coloco Tipo assim A mira em cima do negócio Da Eu tenho que ver lá E ele aparece Segurar tab Aí eu pego as coisas Que eu sei que tem espaço Na mochila Eu já seguro direto no tab Eu vou ver Puxa Vamos tentar fazer O negócio do dinheiro lá Deixa eu ver aqui Teclado e mouse Entendeu? Valeu Ainda não tinha visto É, na verdade Isso aí tem que Mexer com calma Você tem que Mexer E ir testando Vou ver que Mandaram aqui E aí Também estou assim Quando estou dormindo Então não dá uma coça Na garganta Na vontade de empurrar O dedo para a coça Nossa Eu estava assim Esses tempos Eu acho que Eu estava com covid E não sabia, mano Lei de aulas Um ao mil dias Verdade Quase mil, hein Quase O Magno Coitado Ele estava Com o que? Quantos mil dias Vai lá, Magno? Eu tenho que dar Modo nessa outra conta Meia Israel Obrigada pelo like Clarinha Quem puder me ajudar Na meta de estrelas Esse valor Que está aqui em cima É o valorzinho Para a gente fechar A meta do mês O mínimo Para estar recebendo No próximo mês Quem puder Dar aí Dez estrelinhas Vinte estrelinhas Já vai ajudar demais Tá? Então qualquer valorzinho De estrelas Que vocês tiverem Na carteira sobrante Só mandar a exclamação E o valorzinho Que você tem aí Já vai mandar Para nós Estrelinhas Que vai ajudar demais Beleza? E também temos A outra meta Da cirurgia Da minha gatinha Que a unha Ela vai fazer cirurgia Ela vai retirar A cadeia A mamária esquerda Toda Porque ela está Com um nódula Um cisto ali Que vem se formando Com o tempo depois do Depois da Da castração dela Que é por conta Das vacinas Anticil Que ela tomava antes Depois que castramos Não deram mais vacina nela E agora ela está Ela está bem Ela não sente Tipo 100% Ela não sente dor Porque a gente encosta Tudo Ela não reclama Mas vai estar crescendo Muito Essa bolinha Que ela tem ali E vamos fazer A retirada Da cadeia A mamária dele Então qualquer valor Que vocês puderem ajudar No Pix Ou no PicPay Também vai ajudar demais Mas amanhã Ela vai estar indo Ali Eu vou estar parcelando No meu cartão E a gente paga Do jeito que der Importante o bichinho Estar bem Para quem quiser ajudar Também Estou sentindo o coração Que pode ajudar Com 2, 3 reais Eu também deu Já vai ser De muita ajuda Valeu Lodzera Pelo compartilhamento E aí Claudemir Obrigada pelo like Estava com 4,97 No perfil Agora tem Quase 300 Meu Deus Vou jogar de Rose 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 Vou upar 12 As 12 Estou upando aqui já Tem 4,12 Só Estou upando a primeira Luke Wood 28 Não vou ajudar Porque eu tenho uns perrengues Para resolver Não Tranquilo De buenas De buenas Não tem problemas Mas amanhã Eu vou estar o dia inteiro Pensando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai estar a minha gatinha Ela vem assim Com as patinhas Vão cortar o buchinho Dela todinho Cara Que nervoso Ai Deus E aí Adriano Obrigada pelo like Seja bem-vindo O Brasilzão ganhou hoje 1 a 0 O Brasilzão ganhou hoje E aí Murilo, boa noite. Tô tranquilo, tudo uma boa. Hoje eu torci por breve, porque não tem cai-cai. Taca o pé torto, torcido. Uma MP5 bem montadinha faz um estrago, né? Ó, tá boazinha. Inimigo descendo na AO. Você tá na água, cara. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. A donde é, a donde vamos? Sabe, eu que abro o inventário, né? Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Você vai guiando. Um pengar chegando na sua posição. Sugiro que se mova. Aqui todo lugar tem um só. Aqui tem um monte. Você abriu teu chat de voz lá? Abri. Colocou apertar para falar? Aham. Tomara que ele fique com o feto hoje. Coitado. E aí Anderson, obrigado pelo life. Coitado. 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 Ah, vai, Lu. Ah, vai, Lu. Já tem um cara baixo aqui já. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. O inimigo descendo na área. De olho no céu. Fogo liberado em todos os alvos. Coitado. 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 Eu peguei ele. Caramba O inimigo dele está em cima. Ah, ele está em cima, já pegou o contrato. Ó, dá para olhar aqui oh. Quebrou o ouvido. Aqui, aqui a... Ah mano, um tiro, um tiro. Eu não sou o maqueiro, mas eu te ajudo. Vou ter que votar meu comando ali. Está abrigo para mim, abre a mochila, mas não abre a mochila. Sim, era um inventário! Ele abriu o inventário. Ah, mas eu ver, bugou Eu mexo aí rapidinho Pega aquele contrato do lado ali Mochila, dá bem Tá Então a mochila tem que abrir, tem que apertar pra abrir e apertar pra fechar né Sim Dá um sniper aqui Vou tentar pegar o contrato Ah, sério? Ele tá bugado dentro da parede Ah, meu Deus do céu Ele tá fazendo glitch Igual quando eu entrava no aeroporto Tá dentro da parede Quem sobreviver ganha remobilização Localizamos equipamentos valiosos Que merda Vai e assegure o equipamento Certeza que foi eles que soltaram o voente Só sobrou você do esquadrão Termine Ixi, tem contrato dos cara aqui também Fracasso pro colega de esquadrão Vai voltar pra base Vários fortes confirmados Os locais estão no seu mapa tático Restam dois cofres Na loja, amor Ixi, abriu ele aqui do lado Ixi, abriu ele aqui do lado É isso aí galera Deixa o likezão aí pra ajudar Gostosinho no azeite Sem efeito no ao Marca de novo Caralho E aí Alberto, obrigado pelo like Salve Zezé, Anderson, Murilo Obrigada pelo likezão galera Muito boa noite Seja bem-vindo todo mundo que tá chegando Que merda E aí Quer cair aqui e comprar arma já? O comando tá tudo bugado Vou tentar pegar o contrato Quer dar o dinheiro aqui se quiser comprar E tem gente de comer Não, não, esse aqui é de Aí ganha Você já Já me viu Viu Então não Aí ganhou Você assegurou todos os conteúdos Bateu o hunt aqui Bateu o hunt aqui também Olha lá Desconfigurou meu Meu shift Desconfigurou meu shift Meu connect da panela Sai fora mano Sai fora mano E aí 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 É melhor Ok Morrer logo E aí 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o esquadrão tá te tirando daqui Aguarde E aí E aí E aí Vamos lá. E onde que eu morri? O cara tava onde? Tava aí onde você passou agora nessa voltinha. Soltaram um monte e vieram os dois em mim. Aí ó, na frente. O gás tá começando a se dividir. Fique em alerta. Comprou? Não comprou? Sério? Ah, tá. Mano, o jogo é... Cara, que jogo ruim, cara. Eu cliquei no teu nome três vezes pra cá, velho. Que jogo ruim, mano. Sério. Vamos jogar caldeira, na moral. O povo vai voltar a jogar caldeira, não vai jogar esse aqui não. operou. Trabalho ruim. Então vai jogar caldeira, não vai jogar por cima. Ah, gente, eu vou jogar com caldeira. Vamos lá. Vamos lá. Contrato marcado. Organizamos posses inimigos com equipamentos valiosos. Asegure o conteúdo. Suprimentos aqui. Você vai nesse prédio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Gustavo. Obrigado pelo like. Vamos lá. 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 Você queria fazer esse contrato e eu queria Spiral Drop? E aí, Valdeir? Já vai passando? Vamos começar fazendo Tem duas safes juntos? Aí os caras vão estar tudo em cima dos prédios Gás chegando, nova zona segura localizada O que a gente quer? Tem muita gente ali Só que eles vão esperar o drop Tem caixa de armamento chegando Comprou ali O cara tá no ar aqui, ó Tá vindo no drop O mesmo que o seu? Inimigo descendo na AO Tá descendo na AO? Matei aqui Carro envolvendo Ele deve estar lá naquela loja Colete Não aparece esse bagulho demais Pegar, olha aqui Pegar a coisa direto Não, mas você tem que olhar Olha pro colete aqui, ó Mira pro colete Sem abrir o negócio F Ali ó, a bolinha parece pegar Você viu? Não, pra mim apareceu F Mira pra esse negócio aqui, ó Mira pra ver Pegar na bolinha Pegar lá Posiciona então Mas o meu ainda aparece Outra coisa ali Depois eu te mostrar Preciso pegar munição Vamos pro lado ali Não vamos entrar nessa cidade ainda Vem falar pra nós ir pro outro lado Eu tô sem bala também Tô com 40 balas O contrato falhou O tempo acaba Pra nós comprar uma caixa de munição na loja Tá de pistola? Não Não Peguei Subi a R Eu acho que eu vi ele aqui, ó É aqui, ó Não, já tô com 40 a 30 40 a 30 É aqui, ó Tô com 180 E aí, Valdei Tem gás por perto Nova zona segura localizada Atenção, o gás tá se mesclando Se prepare pro confronto Liquidação ativa Os preços da estação de compra foram reduzidos Ele vai na loja ali Eu tenho certeza Tem coisa boa aqui O que é? Inimigo marcado Não tem coisa boa Não tem coisa boa A loja Ah, sobreviveu Você tá de brincadeira, cara Cadê? Cadê esse filho da mãe? Fugiu Comprar a caixa de munição Ah, só tem blindagem Tem kit Comprar a máscara Tem nem kit Tem nem kit Também tem nem máscara Pra mim Não tem nada Vai nas costas Não, mano Beleza Tá certo Carma do chão Carma do chão, tá? A arma gruda, cara E aí, Brenna Obrigada pelo like O salve do nerdo E aí, Brenna E aí, Brenna Obrigada pelo like Seja pra você Seja pra você Você pode Seja pra vocês Ai, ai, Deus. Ai, Deus. Amém. 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 Vem um contrato lá com o Marqueiro O cara matou os dois, não? Fazer aqui lá? Vou pegar esse L aqui pra ir lá Eu to A inteligência localizou contêineres com equipamentos valiosos Aseguro que há lá dentro Velo velho, é muito ruim, velho Seria uma bosta? Tem gente aí? Não Estava mudando essa merda Tem cara aqui Ah, eu não acredito Tá suave Matou? Matou? Pelo bem Pelo bem Você é muito bom Tem alguma arma aí pra você ocupar? Vou abrir o último aqui P890 P890 Mas não pô ainda É essa que tem que ocupar, né? Não é? P890 É Peraí que eu vou colocar a cara na mão Pra pegar, pra pegar então Marcando o contrato Rama na mão Os conteúdos foram assegurados Contrato concluído Vai pra sua segura É? Level 16, amigo Tem outro contrato? Não Tem caçada só agora Vamos pegar aquele lá atrás, ó Contrato aqui Vai lá de L que eu vou ir na pé Tá Ah Não vai dar tempo Gás tá vindo Será? É Tipo, vai dar tempo de pegar Mas sem que ver Acho que vai dar pra fazer Que tem uma antena bem aqui Uma antena lá Mas tenta, vamos ver Beleza Já puxo lá Peraí Atenção A inteligência encontrou Um HD original Asegure o drive Enfim Todos os dados Pegou o drive? Não Não Essa motinha é muito louca pra dirigir, mano Um aliado assegurou o HD Garanta que ele chegue ao ponto de envio Ah Não vai dar tempo Não vai dar tempo Tem máscara? Não Eu tenho uma É, morreu, mano Você vai ter que pegar a moto Tem um carrinho Tem um carrinho Você dirige a moto Vai O envio foi realizado Contrato concluído Desculpa Desculpa Meu Deus do céu Tô indo de red motinha Com o Neymar No gás Aqui Qual a loja, hein? Ai do céu Tô em choque Olha na frente Tá vendo o carrinho vermelho? Que tá vermelho ali? Não Não Aqui, ó Na tela Pra mim não tá aparecendo Vou dropar, vou dropar Meu Deus, olha aqui, ó Tava vermelho, ó Tá no crítico Pra mim o carro não tava vermelho Pra ver Eu vou ali na tua tela Tava, amor Comprou arma já? Ô capistola Tem que ver Tem que ver, hein? Porque acho que arrumaram Tem que ver quanto de XP tá dando quando compra um colete Tem que ver quanto de XP tá dando quando compra um colete Comprar lá, compra um pack aqui, ó Tem que ver quanto que vai dar Tem grana aqui Só apareceu comprado Eu acho que tiraram esse negócio de Olha o gás, o gás, o gás De dar XP, sabia? É que o meu tá aparecendo só item especial Não apareceu mais nada de É, não sei não Morri por gás, mano Morri, já era Caralho, a brilhante desse gás? Olha aqui Que isso, mano? Eu já era, ó Meu Deus, mano Olha, eu tô na água Nossa senhora, velho Se você conseguir pegar no meu corpo lá Tem castor, viu, mano Eu não tenho máscara Tá bem na beirinha da água Meu Deus Você tem três caras num prédio Um drone bomba? Tá Eu queria entrar nessa porra Ele na esquerda tinha uma porta Agora foi Beleza Ligaram o drone bomba agora É, não o pôr comprando colete não Acho que eles tiraram essa bolha Só dá o XP da missão agora Ficaram um drone Ficaram um drone Onde vai chegar? Existe que era ai ai ai, to jantando, to jantando, baixei o caldeira de novo, tem 19 GB pra baixar no caldeira sua remte rova e 1,2, 2, 3, 2, 1 e ácoraente Estão jogando DU ou DMZ? DU Já arrumaram os bugs Comprar plaquinha também? Já, de plaquinha também Marque esse contrato aqui Tinha diminuído o XP a metade Compramos 1 milhão de coletes Chegaram da United XP Estava fazendo missão mesmo Eles tinham diminuído Tipo assim, teras 5, diminuiu para 2,5 Estão certo agora mexeram direito Encontramos um HD com informações importantes Asegure o dispositivo e envie todos os dados A gente procurando hein Aquele drone bomba ali que tá bugando muita gente Se fazer ele deitado Eu buguei, buguei ontem Fiquei que nem um bobão parado no meio Os cara veio lá e me matou Padrão do jogo É, se você deitar trava você ali Você não sai mais dele não Quer dizer, você sai dele mas não sai do lugar Não achei mais dinheiro Lutei, lutei e não acho dinheiro É o que eu falei Vou dar um bugar na loja agora Tem gás perto de você Zona segura realocada Não tem ninguém marcando a loja assim Tem ninguém marcando a loja assim Os cara se encontram Fica no ar pra cair no drop Aí, pulou Aqui não morri Estão levando bala Já tem outro cara aqui Pera, pera, pera É outro duo que tá em cima Tem dois duo escondidos Caixa de armamento aí Caixa de armamento aí, ó 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 Tinha que eu marcar algum drop aí Tem um aqui no meio da estrada Das casas E tem um lá no outro lado Olha o cara voando aqui Fila da... Vai cair no drop Ele tá indo no drop aí Em cima de você, né Sua direita Caiu aí, caiu Tem um cara em cima também, aham Você pegou? O drop tá onde? Daqui, ó Mano, ah não, velho Pera, pera Anti-inimigo ativo É melhor ir pra zona segura agora Beleza, eu não consigo Não consigo te ressar, velho Eu não sou maqueiro, mas eu te ajudo Olha esse cara ali só Não consigo deitar? Tá deitado já Estão em cima Tá embaixo de mim Embaixo de mim Embaixo de mim, exatamente Me rasgou Tá embaixo Dois, cuida a escada aí Olha os dois Olha os dois ali Fica da puta, mano Olha esse boneco O que aconteceu? O cara tá aqui embaixo, mano O boneco ficou pendurado Em vez de sair Ele tá aqui, ó Tem um buraco, mora ali O boneco foi passar e se pendurou no buraco Em vez de cair de uma vez Pode subir aí Aí, ó Tá andando aí embaixo Deixa eu carregar minha arma Pega a colete aqui Beleza Vai, pelo outro lado Vai, pelo outro lado Gás em curso Marcando nova zona segura Atenção O gás tá se mesclando Se prepare pro confronto Mesmo lugar que te derrubou lá Munição de baixo calibre aqui Coelho pra lá Ele tá marcando a caixa Igual um retardado, cara Me acertar Esquerda Não sei da onde Ah, levei de sniper Vem aqui, mora Fica aqui, mora Vambora, mora Vem pra cá Vem pra cá Vem, mora Vamos matar esse cara Morreu, morreu O sniper vai ter que sair dali Vante inimigo no ar Movimento inimigo Coloco pra subir a escada Ele desce a escada Ai, cara Fragmentação lançada Você tá perdendo o terreno O lugar tá se mesclando Preparar pro confronto Tá aqui aéreo? O cara tá aqui? Tem que ir descendo A dona segura tá longe Passou dois cara aqui pra esquerda Inimigo descendo na área De olho no céu Inimigo aqui Beleza, acabou a munição Ai, cara Vou tentar pegar a Lodal Que foda-se Beleza, velho Tão brigando lá Comprei placa Veio uma O contrato falhou Objetivo perdido Tem placa Não tenho nem Não passei também Não passei também Joguei errado essa bosta Costa, costa Esquerda Na moral Eu não tô a fim de jogar isso aqui não Sério Tá ruim Tá ruim É isso É isso Pode puxar Na moral Tem um Pode puxar Meu Deus Não sai da tela Mano O jogo tá ruim Tá ruim Mor, dá um negócio chevinho aí Qualquer coisa pra mim Que jogo ruim? Não, sério Eu tô a fim de jogar isso aqui não Arma ruim Tudo ruim Ruim Jogar ruim Ai, Deus Cadê, Bruce? O Lá O Lá Eu tô aqui Não tá online Não Eu to aqui No mínimo Ter que mandar o convite De amizade Aí ó, aí apareceu Quer ver? Deixa eu ver, grupos Deixa eu ver Não tá upando as armas, né? Amor, tira aqui que nem você tá fazendo Ai, eu não consigo Tá foda-se, esse daí ele não funciona Tá foda-se, esse daí ele não funciona Ai, ai Que dor nessa perna, meu Deus Tá foda-se Vamos jogar normal, porque tiraram os XP de colete Aqueça enquanto puder, seremos mobilizados em breve Vou ver meu áudio aqui Aperte para falar, boa Inimigo descendo na A.O. A preparação já acabou Agora você se mobiliza para a zona de combate Foi bom enquanto durou Cinco segundos, boa sorte lá embaixo Vai cair lá de azar Defina um ponto de descida para o seu esquadrão, soldado Contrato de caça aqui Mas nem compensa comprar uma paupada Acabou a nossa alegria Acabou a nossa alegria Eu vi que é o pé, um monte de arma Mano, a minha pistolinha Eu tô fazendo a missão de quase dourar já Falta uma, duas pinturas só Aquela 890, X3 e X12 Na placa eu aproveitei bastante Gastando Gastei acho uns 300 mil, 500 mil comprando placa Vamos jogar para ganhar agora Pois eu vou lá no DMZ ver se tá funcionando Já tiraram já, mano Já falaram que tiraram Tiraram da lixeira Já tiraram Sem nada nada, por cento Você que dá 2% de XP lá Tem que comprar só na arma Só 2% de cada XP Tá pra quem? Olha o cara caindo aí Da placa aqui não deu nada Tem uma boa gente aí Não deu nada, só pareceu comprado É, acho que até o XP tiraram Soldado inimigo chegando É, todo mundo fazendo Cuidado Cuidado Ele tá com o chat de possibilidade Esse teu, aí, amor Tá alguém dele? Você pegou o contrato? Não, mas ele pegou e eu matei ele Desceu aí, Lady Desceu aí Tá atrás, vem aqui Tá aqui, tá aqui Pra mim, tá mostrando em cima Mais um atrás Sentido loja Cadê o cara que tava aqui? Ele desceu Vamos por aqui, ó Eu matei um É 4, hein? Ele tava no telhado Eu não sei como é que sobe Eu vi um aqui, ó Eu não Ele desceu e eu matei ele Minha marcação branca Ali na direita Tem um cara ali Tem um aqui no meio Acho que ele tá na loja Tá em cima de nós Ele tá comigo aqui Eu Ele tá aqui dentro Ah, eu falei que tinha um cara aqui Tá aqui, amor Ele pegou um 2z Não, não Finaliza não Não, não Vamos interrogar o cara Tô indo aí Peraí Tá onde? Aqui, ó O cara vindo aqui Tá aqui, tá vindo aqui, ó Um de cada lado Ah, não dá, mano Olha esse cara, velho Veio um de cada lado Cadê o outro que tava aqui, amor? Tá aí dentro Tá aí dentro, ó Vem aqui, finaliza O cara da puta Foi só pra finalizar, velho Soldados Eu ofereço uma vida por outra vida Matem os seus adversários Você matou ele ou ele vazou? Ah, ele vazou, tá vivo Esse pai é o da caçada, hein É ele, é ele, certeza É melhor alguém morrer logo É melhor alguém morrer logo Ah, não, cara Eu acho que eu não vou jogar esse jogo aqui, não Sei lá Tá chutado, é bom a gente jogar Ai, Deus do céu, cara Parece que meus tiros não pegam, sabe? Sei lá, parece que ela tá comigo Tá lá em cima da janela, lá em cima Eu não entendo Eu tô com o cara aqui Eu tô com o cara aqui Ah, né? Eu baixei ali Acho que foi 19 riga Alguma coisa assim 20 riga Atualização Arzona e caldeira Soldados, quatro de vocês estão na minha arena Os dois que sobrarem podem sair O tempo tá passando Para de matar Granada, corre Me acertaram Olho por olho Tá com o leite, mano, no chão Ali é o pinguei lá Estão aqui comigo Nossa, da onda que esse cara me atirou, mano? Pega ele Ele correu lá Ele correu lá pro Jorgenaut Vai acabar o tempo Ficou só ele? É, ele tá segurando pra morrer, eu acho Não é possível Pra acabar o tempo vai morrer os dois Boa, boa Mano, eu tava atrás da parede E o cara me acertou um HS Nossa, olha a distância Pensa que não é nascer um dolo Vai ganhar Marcando o contrato Se der pra pegar, né? O objetivo principal é assegurar o HD inimigo e enviar todos os dados A localização tá no seu mapa patático A localização tá no seu mapa patático É um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem essa loja Boa, pode inventar galera Ah, essa aqui não é aquela loja dos bots É a loja dos bots É, tenho certeza Quer ver os bots me matar? Bugou a Lightmarc? Por que? Pra mim tá normal Tô escutando uma caixa Pra mim também, sério? Deve tá fechando, tipo bugando sozinho né, travando Tá tudo looteado já Também tá normal Tá bom Car, se aproximando É melhor infrazona, segure agora Falta duzentinha Não é quatro mil? É, então, mas agora nós tem dois e oitocentos, mil duzentos Quer dizer, é mesmo, é quatro mil, caramba Tá ruim de achar dinheiro nesse jogo Meu Deus do céu Contrato dois minutos ainda Meu Deus do céu Não tem nada Caiu um pqd aqui na direita aí Caiu um pqd aqui na direita aí É, acabou de descer um pqd com tudo aqui É, acabou de descer um pqd com tudo aqui É, sabe o cara faz missão Ninguém vai em cima, gente Vem todo mundo Ó, os caras tá fazendo missão Matar bot lá Olá, né Olá, né Contrato de recon marcado É Vamos por aqui, Deus Deixa eu achar quatro setecentos só Compraram um carro na loja aí Plantaram Então, vamos fazer aí Então Vamos lá O contrato foi comprometido. Acabou. Tem mais 100 pila. Não tem dinheiro no jogo. Mais 8 minutos que vocês estão procurando direitos. Brusa, pra mim não aparece o nome. O jogo é bom. Achei, achei mais 200 aí. Agora deu. Solicitando reconhecimento no meu local. O cara tá aqui atrás. Bunt inimigo ativo. Caixa de armamento seguindo pra aí. Caindo no drop. Vem aqui comigo. Aqui na A. Vem, vem pros. Eu tô aqui esperando. Se vai no drop aí, tem um do meu lado aqui. Aqui tá mais perto também. Tá caindo na minha cabeça. Tem um cara querendo vir no drop. Tem um cara querendo vir no drop. Tem muito cara aí do teu lado. Vai, vai. Vem. Vem. Vem pra cá. 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 Eu vou tentar achar munição aqui. Vem comigo. Eu tenho munição. Vamos pra lá pegar os cara lá. Tentando ir. Eu tenho caixa de munição também. Tem uns cara caindo lá no drop. Vai pra munição então. Tô chegando. Cadê o drop aí? Tá aí? Olha a caixa de munição aqui. Cadê vocês? O drop tá ali, né? Liberando munição aqui. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Tem um cara na casa da direita aí onde vocês estão. Bem onde vocês estão naquela casa da direita aí, ó. Ele tava mirando no drop. Aqui ó, na frente. Nessa casa. Tem um aqui, Mor. Aqui ó. Pegaram o que tava em cima ali que eu marquei? Eu peguei de cima. Pegou o loot debaixo aí? Pegaram. Tem mochilão aqui, Mor, dentro. Tem colete esse doido aí? Tem. É, colete que fala. Tem. Tem. Aqui ó. Tem um coletão de três roxo ali. Querem pegar outro drop. Tá aqui ó. Ali ele ali ó. Achim uma perna. Que super. São pestolinha. Tem que colocar faca na tua pistola. Quando você derrubar usa faca. Não esquece Olha ele aqui É de bot Tô vendo um aqui Desceu na casinha ali do drop Aonde tá aqui? Tô indo Coletar um roxo nele Aonde brusa? Tá dentro da casinha Tá dentro da casinha Tá dentro da casinha Pegou? Vou interrogar ele Nossa, por que não deu pra interrogar? O cara ia usar selfie Beleza Tem cara comigo Desculpa aí É mais de um Calma calma Ele tá falando Ele tá de coletão Ou de escudo aí em cima Se fosse você eu vazava, é dois Eu rasguei ele Colou? Derrubei três, dois aqui mano Caralho ficou um Eu derrubei dois Tá zoando falando se pode ser esse cara aí Lançando fragmentação Lançando fragmentação Mandando granada de combustão Ah, nem fudendo que eu vou cair Foda aí Foda aí, otário Quem que é trouxa? Eles vem assim Nossa mano Se fodeu esses otários Temos munição Calma aí, ó Suas boca de burro Mano, derrubei o do escudo Derrubei o outro Ele te matou Ele te matou Ai mano Ai mano Os caras se foderam Temos munição Não, mano Mas o que que tem a ver munição? Nós tá pedindo munição? Será que está escutando? Vai falar? É Não sei Não, estavam comentando pro outro Eles estavam comemorando Que eles iam ter a munição do Bruza Vou ficar aqui pra eles não voltar aqui Meti a faca no peito do vacilão Mano Eu tô com os dois Eu tô com 33 balas Naquele peito do meio Tem que pensar que ele é o último de 50 Fica 50 e 50 Tá Ah, por isso que eu uso foca Eu vou pegar aí Vou pegar o drop ali, ó O drop tá lá, ó Ai Deus Vai pegar meus mercos de volta Eu meti a Flash na cara deles Eu meti a Termita neles Tinha que escutar eles comemorando aqui Ah, os trouxas aí Temos dinheiro, quer dizer, temos munição, mano Ué, cadê minha arma? A Sniper tá aqui Bora, bora, bora Por que que eu não consigo pegar a Sniper aí, peguei? Não vai no drop, só pegar de novo Mas eu não acho, eu vou pegar lá Bora, 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 prensa pro safe Tem máscara, bora? Tem Ah, os cara pegou minhas mãos Olha lá, olha lá, bora, vem comigo Passa lá ou não aberto lá? Cadê nosso Sniper? Aí, eu não aberto lá Ah, eu tô sem munição de Sniper Ó, tá aqui vindo Deu bom? Ó, aperta o Sniper Vindo da Pedra lá Vocês não tem munição de Sniper? Ainda não Não tenho Oi, eu tava full de Sniper Tô bem? Finalizou, finalizou dois Finalizou os dois? É, finalizou dois que tava derrubado O cara tá me atirando Tem o Sniper lá na Pedra Beleza A zona segura ainda tá muito longe É melhor avançar Acertou Onde que tá ele? Marcado lá na Pedra lá Só olha que tá o Flash da Sniper dele Marcação branca da direita lá Ah, ele me derrubou e eu dei colete dele O cara me atirou pra cima Tem outro cara aí na direita Tem outro cara pra lá E meu D não tá funcionando Olha lá em cima do morro 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 Mano, vou pegar esse caminhão e meter o louco Ih, não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Então vai pra direita aí Você acha que uma corrida tática tá bugada, né? Mano, meu D tá travando demais Eu vou perder essa play por causa desse teclado Ih, meu mouse que tá raspando aqui Mas fui direita, mano Encosta no gás na direita Encara aqui na frente Atrás desse muro aí Não bangou Cuidado, onde atira? Ah, mano Foda, viu? Ah, mas tem mais um lá na frente Sim, eu ia pegar o da frente Esse daqui se escondeu Tem um na direita, mordendo o gás Falei, exame Ah, ele morreu, ele morreu Pode correr Só sobrou esse, só Falei que ia perder por causa desse teclado Fodeu que foi o que tava adiantado lá, mano Esse um ali, atrás do muro, eu grudei a termita nele Quem que matou ele, velho? Ele tava cheirando gás na vida, já Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Esse jogo tá muito ruim Eu não tô com vontade de jogar não Ah, amor Meu deno tá funcionando, amor Que lá, o jogo não tá Eu vou fechar e abrir a live de novo, tá? Já volto, já volto Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó